O Sol E as estrelas esventando o céu Clareando lindas para a rogada O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora Quando eu me lembro eu tenho saudade Daqueles tempos que não volta mais Eu namorei uma linda morena No meu sertão de Minas Gerais O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora E eu vou dar a minha despedida E pra quem fica até quando eu voltar E a morena despedida E eu cantando para não chorar O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora Adeus morena que o jabu me mora O galo canta no roteiro da aurora